Eu quero que você faça assim comigo E diga assim, eu sei Que Deus proverá Cada milagre Que eu precisar Subirei ao monte Da adoração Pra oferecer ao Senhor Um sacrifício de louvor O melhor de mim Quero dar Vou reconstruir meu altar Com pedras que não quebrem jamais Pedras que resistam ao vento Pedras que resistam à chuva Porque na alegria ou na luta Eu vou louvar Eu vou, eu vou, eu vou louvar E o ponteiro onde está Onde é que está a tua bênção? Jeová direi Deus proverá Aleluia Deus proverá Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar Deus proverá Ele sempre tem uma resposta Pra quem eu vou amar Deus proverá Deus proverá Ele sempre tem uma resposta Pra quem eu vou amar Jesus não foi sacrificado em vão Não, não, não O meu Deus tem solução pra tu Aquebra o teu problema Em suas mãos Segura na mão de Deus Ali onde você está A mão do Senhor está sentida nessa noite Sobre a tua vida Ele se importa com o teu problema Prega O melhor Quero te dar, Senhor Vou reconstruir meu altar Pedras que não quebrem jamais Pedras que resistam ao vento Pedras que resistam a chuva Por que na alegria ou na luz O que você vai fazer? Eu vou louvar Eu vou louvar E o cordeiro onde está Jeolagirei Vamos profetizar juntos Segue as suas mãos E declare em alto e consome Porque você crê Deus proverá Eu sei que o meu Deus proverá Vinha vida, vinha casa Deus proverá Estou no altar Estou no altar do Senhor Deus proverá Eu acredito Que Ele sempre tem uma resposta Pra quem vão amar O meu problema O teu problema Deus proverá Deus proverá Eu sei que o Senhor Ele sempre tem uma resposta Pra quem vão amar Jesus não foi sacrificar É por nós O meu Deus tem solução pra tu Em Suas mãos Em Suas mãos Em Suas mãos Em Suas mãos Aleluia Aleluia Aleluia